RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na aula de hoje, nós iremos conhecer alguns objetos que são utilizados no cotidiano dos indígenas. Os diversos grupos indígenas sempre viveram em perfeito equilíbrio com o ecossistema, sempre, sempre, sempre respeitando o ambiente em que eles vivem e utilizando os recursos que a natureza pode oferecer com muita consciência. Existem diferentes etnias de grupos indígenas no Brasil. De acordo com alguns dados, estima-se que haja mais ou menos 300 etnias diferentes de indígenas no Brasil, cada um com a sua cultura, tradição e língua. Os índios brasileiros utilizam muitos objetos em seu dia a dia, e nós vamos conhecer alguns deles agora. O primeiro objeto é a oca, que é essa estrutura que nós estamos vendo aqui na tela. A oca nada mais é do que o nome dado à casa dos índios. Elas podem ter diferentes formas. A oca que nós estamos vendo na tela no momento é circular, mas também há oca que são retangulares, como essa daqui, e também há oca que possuem outros formatos, como essa, que possui um formato mais oval. As oca podem variar em tamanho e também na sua constituição. Geralmente, elas são feitas de palha, madeira e folhas. Outro objeto muito importante no cotidiano indígena são os instrumentos musicais. Os grupos indígenas costumam ter muitos rituais que utilizam a música. Ritual é um conjunto de gestos e palavras que acontece em momentos especiais, como, por exemplo, algumas tribos indígenas cantam e dançam músicas antes de caçar seu alimento. Alguns exemplos de instrumentos, por exemplo, é a flauta. A flauta é esse objeto que nós estamos vendo aqui. E é esse objeto que esse índio está tocando aqui, no momento, a partir do sopro. Outro instrumento musical, por exemplo, é o chocalho. O chocalho é este objeto que nós estamos vendo aqui ao lado, que, ao ser balançado, produz som. Os instrumentos musicais são feitos de diferentes tipos de materiais, como, por exemplo, as sementes, as sementes, podem também ser feitos de argila e também podem ser feitos de madeira e também de cipó. Há também objetos que os indígenas utilizam para se alimentar, como, por exemplo, panelas, potes e pratos. Aqui na imagem nós estamos vendo exemplos de potes. Esses objetos podem ser feitos de argila ou também de partes de plantas, como a cabaça. A cabaça é essa estrutura que nós estamos vendo aqui. As etnias indígenas também realizam artesanato, ou seja, trabalhos manuais que produzem ferramentas e enfeites. Nesta foto, por exemplo, nós estamos vendo um cocar, que é um adereço que os índios podem utilizar na cabeça. O cocar geralmente é feito de penas, penas das mais diferentes aves. Aqui, no caso, eles utilizaram penas de uma ave que possuía penas de cor azul, e eles costumam utilizar penas muito coloridas para poder constituir os mais diferentes tipos de cocar. Também há outros tipos de objetos, como as cestas. E as cestas são feitas a partir de palha ou folhas, né? Pode ser feita a partir de folhas. Um outro objeto produzido por meio de artesanato também é o colar. Os colares são adereços que os índios utilizam no pescoço, e eles também são feitos de sementes e de penas. Aqui nessa outra figura, nós também estamos vendo as flechas que os índios utilizam para caçar. Ela é uma ferramenta. As flechas também são produzidas a partir de penas e também de pedaços de madeira. Por hoje é só. Hoje nós conhecemos os diferentes objetos indígenas, como as ocas, os instrumentos musicais, instrumentos utilizados para se alimentar e também de artesanato. Também vimos do que esses objetos são feitos e como eles são utilizados no cotidiano dos indígenas. Você já conhecia esses objetos indígenas? Bons estudos e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.